Este é o 35º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Vila, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jornalista Carlos Graieb, editor executivo do site de Veja, e com a jornalista Laura Diniz, editora assistente da revista Veja. Você pode participar desta conversa enviando comentários ou perguntas pelo Twitter e respondendo a enquete que continua querendo saber o seguinte, você acredita que o dinheiro desviado pelos condenados no processo será devolvido? Até agora só 10% acreditam que sim, 90% acham que não. Bom, vamos começar ouvindo nosso homem no Supremo Tribunal Federal, Gabriel Castro. Gabriel, como é que foi a sessão de hoje? Augusto, hoje o publicitário Ramon Rollerbar, sócio de Marcos Valério, foi condenado a uma pena pacial de 14 anos, 3 meses e 20 dias de prisão. Os ministros definiram a sentença dele por 5 de os 8 crimes pelos quais ele foi condenado. E essa conta complexa da dosimetria criou novas divergências na sessão de hoje. Quando foram aplicar a punição pelo crime de lavagem de dinheiro a Ramon, os ministros perceberam que correram risco de usar uma fórmula mais pesada do que a aplicada para punir Marcos Valério pelo mesmo crime. Por isso, eles agora escutem e se elevam ainda mais a punição de Valério, que por enquanto tem 40 anos e um mês de pena a cumprir. O STF agora só volta a ser rompido em 7 de novembro, uma quarta-feira. Isso por causa de três razões. A viagem de Joaquim Barbosa à Alemanha na semana que vem, o feriado de finados e as eleições municipais. Até agora os ministros definiram as penas para 13 sentenças. Faltam mais de 60 sentenças. Por isso, os ministros admitem que vai ficar difícil a conclusão do julgamento ainda na primeira metade de novembro. O ministro Joaquim Barbosa reconhece que vai terminar o julgamento na presidência da corte, já que Ayrus Vito se aposenta em 17 de novembro. Joaquim Barbosa não vai deixar a presidência temporadamente com o seu vice enquanto relata ao processo, até porque o vice será Ricardo Lewandowski, justamente o revisor do processo do Mensalão. Augusto. Obrigado, Gabriel. Bom, o quadro previsto pelo Vila já faz tempo, está se desenhando. Joaquim, o julgamento do Mensalão vai terminar com o relator da presidência. Correla, lembra que eu tinha feito até uma promessa à Virgem de Guadalupe, que eu ia cumprir a promessa lá na cidade do México, e foi justamente o que nós fomos comentar desde o início. Quer dizer, faltou aquela organização básica de um julgamento com essa complexidade, com esse número de réus, com o número de imputações, não poderia ser feito da forma como foi. Se a parte da primeira parte do julgamento, vamos chamar assim, já demorou muito, poderia ter sido muito mais rápido, o que me chama a atenção no caso das penas, que era bastava da mesma forma como os ministros entregaram os seus votos, o Toffoli entregou em 29 segundos, inclusive, de formação de quadrilha, por que não entregar as penas também, os votos escritos da pena, pena sobre esse crime, sobre esse crime, não há nenhum problema, absolutamente legal, você entrega, porque ali, melhor até do que a sustentação oral, que não é no caso nem a sustentação aí, mas a explicação oral da pena, é você entregar e você diz, olha, eu condenei, você faz um breve resumo de cinco minutos e entrega todas as penas daquele réu, isso não há nenhum problema. Agora, a grande questão é que, infelizmente, o ministro Ayres Brito, que é uma ótima pessoa, aquela história toda que nós já sabemos, que tem tido uma atuação interessante para tentar conciliar os momentos da maior tensão, que hoje, inclusive, voltou a ter, e desde o dia 2 de agosto está ocorrendo isso. Mas uma temperatura menos elevada que a de ontem. Menos elevada, mas teve um outro entrever, outra vez, entre o Joaquim e o seu futuro vice-presidente, que vai ser uma presidência, certamente, muito tranquila, mas faltou ao Ayres Brito fazer esse acerto, que foi básico, então, que vai criar uma situação esdrúxula, porque ele vai deixar o seu voto, claro, ele vai deixar o seu voto registrado, tal qual o Peluso deixou da parte referente a ele, vai deixar de tudo. Ele já anunciou que vai deixar. Já anunciou, tal, o que é absolutamente regimental. Mas aí vai criar uma situação para o Joaquim complicada, que é muito difícil você, claro, presidir e, ao mesmo tempo, ser relator. E, principalmente, num cenário de tensão com o seu vice-presidente, que é o revisor. Portanto, nós teremos, certamente, muito o que falar a partir desse momento. Agora, eu tenho uma dúvida que eu acho que o Carlos Graebi pode esclarecer. Vamos ver. O ministro Ayres Brito, ele vai deixar todas as penas, vai apresentar as penas que ele aplicará, que ele acha que devem ser aplicadas aos reels. E ele vai justificá-las? Alguém vai ler por ele? Como é que é isso? Vocês sabem? Não, ele vai deixar o voto escrito com a justificação. Então, ele vai deixar todas as alegações. Eles têm que justificar as penas. Eles não estão lendo as justificativas do Peluso. Isso está acontecendo com as penas que o Peluso deixou. Eles estão passando por cima das justificativas. Mas, certamente, tem uma razão, uma rácio ali por trás dessas penas. E fica lá para efeito de recurso também. Exatamente. Mas, agora, você comenta o que é isso aqui jogar esse problema. Aqui não é porque eu estou pessoalmente curioso. Se alguém vai ler por ele, são coisas novas. Eu creio que não. Eu discordo um pouquinho do Vila. Eu acho que não dá para ser só por escrito, porque a gente vê que surgiram questões importantes, de princípio mesmo, nessa fase de definição das penas. Não só em relação à dosimetria, propriamente dita, como aconteceu hoje, que eles chegaram à conclusão que eles aplicaram um critério muito benigno para o Marcos Valério e estavam aplicando um mais forte para um réu que teve menos importância no esquemão e tudo mais. Então, eu acho que esse calibramento, principalmente nesse começo, até eles entenderem mesmo quando é que eles devem pesar a mão, quando é que eles podem aliviar um pouco, é um pouco natural. E tem as questões de princípio, como aconteceu na fase da discussão do Marcos Valério. Eles falaram do princípio da individuação da pena, discutiram muito o indúbio pró-réu. Tem até a duplicidade de leis, né? Exato. São duas leis. E isso vai ajudar a dar ritmo para as outras dosimetrias. Eu creio que sim. Então, a gente estava até brincando antes de começar, né? Que são 25 réus, duas sessões para cada, são mais 50 sessões. Estaremos aqui em 2015. Em 2015, vem aí, né? Não deve ser tudo isso, mas eu acho que tem um bom chão pela frente. Depois teremos as outras fases, recursos, ainda tem muito. Eu queria também fazer uma pergunta para a Laura, que esteve lá durante todo esse tempo. O Graed foi o primeiro aqui nessas nossas conversas a chamar a atenção para a falta de pulso, se a expressão for deselegante, do Ayres Brito. Agora, eu pergunto o seguinte. Não existe um líder natural entre os ministros? Não tem alguém que organiza? Eu tenho a sensação, por exemplo, que eu não vou avaliar o desempenho dele como ministro, de que o Nelson Jobim, a esta altura, estaria articulando. Existe alguém que faça esse papel lá? A ministra Ellen fez isso bastante, foi tudo organizado. Tem alguém com esse perfil lá? Não, tem panelinhas. E essas pequenas de dois ou três ministros que se conversam, as panelinhas também se articulam, mas não é nada que resolve a questão. Agora, essa característica do Brito, de ser muito saneador, esse temperamento muito agradável com todo mundo, é a maior virtude e, ao mesmo tempo, é o maior defeito dele. Porque, ao mesmo tempo em que ele quer que todo mundo fique bem e não quer desagradar ninguém, ele evita tomar a rédea da situação. E é engraçado que, semana passada, ele estava falando para interlocutores que o julgamento terminaria essa semana, que a dosimetria estaria terminada. É inacreditável. Nós tivemos essa esperança aí. Todo mundo teve. Até ele. Mesmo julgando casos mais simples, em comparação com isso, é um negócio demorado. É muito lento isso. O que mostra que há um problema da justiça brasileira histórico, que todo mundo reclama do funcionamento pesado, tudo muito lento. Há essa questão da retórica. Grande parte da sessão é culpada como a retórica fazia. É verdade. Isso, se tivesse um pouquinho mais, se nós tivéssemos outro tipo de procedimento, é ruim isso, porque reforça uma certa crítica, muitas vezes oportunista, que vai aparecer ao julgamento agora, sobre um julgamento de exceção, político, algum condenado dizer que sou prisioneiro político e tal. E essa demora na definição da pena acaba reforçando, muitas vezes, essas críticas e tal. Então, eu gostaria que aproveitasse a viagem do ministro Joaquim e os mais antigos, o decano, o Celso de Mello e a campanha Fica Celso de Mello, é fundamental. Pois é, vamos falar dela. Dentro do plenário, ele tem uma autoridade. Autoridade. Quando ele fala, os outros meio que ficam lá, ouvem, né? E como ele consegue... Mas o problema é que ele é o penúltimo a falar. É o penúltimo. Se ele fosse o primeiro, talvez vesse o caminho. Posso contar um episódio curioso do julgamento? Ministra Rosa e a ministra Carmen ficaram muito amigas nesses últimos anos. Enfim, as duas mulheres e conversam bastante, vivem trocando mensaginha por escrito, se entendem pelo olhar e tal. A ministra Rosa, às vezes, eu ficava atrás da ministra Carmen, então eu via a ministra Rosa fazendo sinal. E daí era uma... ao contrário. A ministra Carmen fazia sinal para a ministra Rosa, um olharzinho assim, ela abria a outra Rosa, abria o computador, respondia, fechava, mandava para a Carmen, ela olhava e ficava nesse tititi. MSN do Supremo. Aí teve uma vez que a ministra Rosa estava votando de lavagem de dinheiro e foi seguida por todo mundo e tudo mais. Quando chegou na vez do ministro Celso, ele a elogiou. Ele começou o voto dizendo, então eu queria seguir a divergência aberta pela ministra Rosa em seu douto voto. A Carmen, do outro lado, fez assim para a Rosa. Como quem disse? Ai, que orgulho! É isso, exatamente isso. Ai, que orgulho, é isso mesmo. Exatamente isso. Bom, a gente, num balanço parcial do julgamento, explica, as amizades se consolidam. Porque, olha só, a denúncia do procurador-geral Antônio Fernandes Souza, que já estamos no segundo procurador nesse caso, foi encaminhada em março de 2006, portanto, há seis anos e sete meses. De lá para cá, quatro ministros se aposentaram, cinco tomaram posse, um morreu e um foi indicado e aguarda a posse. Foram realizadas 42 sessões com 163 horas e 51 minutos. Isso equivale a 92 jogos de futebol. Olha só. Média de trabalho, esse é um dos problemas. Quatro horas por sessão. A mais longa durou seis horas e treze minutos e a mais curta, duas horas. Mas é. É. Vocês com a palavra. O outro dia até foi lembrado, acho que foi até a Laura, e tinha sido falado, ô, ministro Sérgio Brito, vocês no lanche aí, na hora do intervalo, vocês vão acertar, fazer um acordo? Ele falou, a hora do lanche é só o lanche. É só o lanche. Então deve ser gostoso o lanche, deve ter coisa pra caramba, pra comer e tal, né? Você já olhou o lanche? Infelizmente não, nunca me chamaram. E a Laura se queixou, no outro dia ela elegantemente passou por cima disso, mas andou comentando comigo a qualidade da comida lá. É, a comida do lanche dos ministros deve ser ótima, né? Mas a da cantina do Supremo, que a gente ia... E a gente, a gente jornalista, os réis mortais, e Márcio Tomás Bastos, os grandes advogados, todo mundo na cantina do Supremo. Márcio foi uma ou duas semanas, ia lá todo... Ele cuida da saúde, né? Ele come direitinho, depois desistiu. Falou, ah, não dá, eu aguento, não consigo. Aí ele passou a levar uma banana na bolsa. Bom, eu vou chamar a frase do dia que deve suscitar aqui algumas considerações, né? Ela foi extraída do editorial da Folha de hoje e diz o seguinte, penas de prisão deveriam, em tese, caber a criminosos violentos. Para os demais, como no Mensalão, conviriam severas penas alternativas. Eu, pessoalmente, discordo, acho perigosa essa tese. Acho que leva a um exagero na aplicação de penas simbólicas. Não se punirá nenhum, ninguém por estelionato. Nenhum colarinho branco vai ficar na cadeia. E eu acho, quero fazer só essa observação e passar a bola. A pena, ela não se destina só à recuperação. Ela é também castigo, é punição, é exemplo. É para que as outras pessoas não repitam o fato criminoso. Vila? Eu acho que não foi feliz o editorial, não. Eu acho que essa questão de criminosos violentos, aí entra uma discussão que até em certos momentos, em vários votos do Supremo, foi falado, Fux, por exemplo, nos votos, qual é a violência desses desvios dos recursos, o significado disso em termos sociais, em termos econômicos, superou o país. Foi lembrado pela ministra Carmen Lúcia, em certo momento também, antes das eleições, inclusive, o significado daquilo, dessa história de Caixa 2, a tranquilidade com que falaram naquela violência, que era o Caixa 2 e a desmoralização daquilo para a democracia brasileira. Então, eu acho que essa ideia do crime violente, eu entendi o editorial, mas acho que é uma ideia absolutamente equivocada. Eu acho que não me parece que seja... Porque eu gostaria de saber que pena eu aplicaria, por exemplo, ao Marcos Valério, ao José Dirceu, ao Edelube Soares, eu estou falando dos condenados, ao José Genuíno, não sei se poderia... Fritar coxinha no restaurante do Silvinho. Provavelmente. Se apresentar como Papai Noel em festa na periferia. Papai Noel. Trabalhar como palhaço em alguns lugares. Então, eu gostaria de saber o que ia fazer. Porque, realmente, eu acho que, inclusive, reforço os preconceitos também da justiça. Uma grande questão no Brasil, que foi falado em vários votos, Celso de Mello, por exemplo, que a república é uma república, nós somos iguais. Celso de Mello insistiu em dois votos fundamentais. Uma das grandes lições do julgamento. A lei vale para todos. E nós somos iguais, nós vivemos numa república. O que está dizendo aí, infelizmente, é que a república não é entre iguais. O raciocínio do editorial era, vamos ver se eu acerto, era que o nosso sistema prisional é tão ruim, é tão bárbaro, que você submete as pessoas que vão parar nos presídios a um tratamento desumano, o que seria, inclusive, inconstitucional. É mais ou menos essa a argumentação que eles fazem. Bom, então vamos reformar o sistema. Porque eu acho que essa ideia não faz sentido. É cortar a cabeça para resolver a dor de cabeça. Exatamente. E tudo bem o ladrão também ficar em condições desumanas? Exatamente. O estelionatário não pode, mas o ladrão pode? O assassino pode? Exato. Não faz sentido. Porque você reduziria o número de pessoas, então, ao invés de ter 5 mil num sistema onde só cabem 3 mil, você ficaria só com 3 mil? É um raciocínio... Eu acho que o que vocês estão dizendo é que eu reforço a... No limite, se você achar que a pena... Por isso que eu sempre reforço esse aspecto, eu penso nesse aspecto de que a pena é também castigo. A palavra parece cruel, mas é disso que se trata. Porque no limite, se você se basear em estatísticas de violência, o criminoso passional, o índice de reincidência é zero. Nenhum criminoso passional volta a matar. Nenhum. Nesse caso, então, você não tem nem por que prender, porque ele não é perigoso. E o curioso é porque só agora, né? Porque essa sugestão... Não, eles dizem que eles fazem essa sugestão há 10 anos. É, o editorial diz isso. Agora, ela é refeita a dois dias da eleição. É, é. Gente, os códigos penais... O código penal é de 1940. Ele pertence a uma tradição de direito que remonta, sei lá eu, à idade média. Exato. Seria mais uma jabuticaba jurídica inventada no Brasil. Então, lembrando que ontem mesmo, teve a condenação de um executivo do Goldman Sachs, banco, do Merrill Lynch, consultoria, um dos grandes executivos do sistema financeiro americano, foi condenado há dois anos e um pouco mais de prisão por crimes contra o sistema econômico. O cara vai para a cadeia. Veja, publicou há pouco tempo uma boa reportagem sobre a prisão em que se concentra aí os mais notórios presos aí do... Colarinho branco. Criminosos de colarinho branco dos Estados Unidos. Faça alguma cadeia. Aliás, aliás, há vagas sim na prisão de... No Trememberg. Trememberg. E nos momentos em que o crime de colarinho branco se conecta com crimes como o tráfico de drogas, outros crimes organizados. Como é que você diferencia isso? Esse cara cometeu um crime violento? Não. Ele estava mandando alguém puxar o gatilho. Então é o seguinte, né? Você vê, até o momento, se eu não estou equivocado, até o momento, Marcos Valério, ele foi condenado há 40 anos, um mês e seis dias, mais 2.783.000 de multa. E o Ramon Hollerbach, há 14 anos, três meses e 20 dias. Qual seria a pena alternativa? Como é que você faz? De 40 anos, vale o quê? É complicado. É uma sugestão que não foi muito feliz. Inclusive, tem uma discussão de reforma do Código Penal, que está todo mundo acompanhando. Deve encaminhar, inclusive, a sugestão para a comissão. Acho que é o ministro Gilson Dippe, se não me engano, que é o presidente da comissão, né? Então eu devia apresentar isso para ele. Acho que não é uma boa sugestão. Eu acho que o momento também de apresentação da sugestão não foi o mais feliz também. A véspera de uma eleição municipal, após a condenação, num processo histórico, como foi o processo do Mensalão, ao menos a parte, estou falando, foi a parte da condenação, ainda não a dosimetria que está sendo e tal. E entender o significado desse processo, algumas vezes eu até tinha dito isso aqui, de refundação da República, que é com base nos votos dos ministros, especialmente do ministro Celso de Mello, dos princípios. Quando ele foi à Roma Antiga, por exemplo, ele foi apresentando toda... Fica Celso de Mello. Fica Celso de Mello. Ou seja, esse é o sentido da pena, né? Porque nós temos que dar um exemplo. Quando ele chamou de marginais do poder e depois de delinquentes no voto de formação de quadrilho, isso não foi simplesmente colocado lá, esmo, não. É porque eles são delinquentes, né? Eles são marginais. Então isso tem que ter esse caráter de castigo, e a pena tem, eu concordo, esse caráter e tal. E o mal que eles fizeram, para mim, ela não se distingue de outros, dos chamados crimes violentos. Para mim, a violência de desviar dinheiro ao público, ela não é distinta de alguém que comentou um ato violento e está preso. Como demonstraram os votos dos ministros. Aliás, eu queria... Vamos ver agora a imagem do dia, que mostra o nosso Joaquim Barbosa, até o chapéu da Foz de Férias, mas não é bem isso. Ele vai para a Alemanha para uma cirurgia na coluna e o julgamento mensalão, a espera do relator só será retomado no próximo dia 7, quando nós também... Cirurgia mesmo? Voltaremos. Aqui está cirurgia. Você sabe, Laura. Eu acho que o pessoal da produção até confira, porque ele não foi a esse detalhe. Foi, Laura, não explicou por quê, né? Eu não me atentei. É, das outras vezes eu ouvi falar em tratamento. Eu li só tratamento também, genericamente. Em favor dos nossos... É tratamento. É bom a gente conferir, né? Estão me corrigindo, é tratamento. Tratamento. Bom, vamos agora para as nossas considerações finais. Hoje a gente faz um programa mais curto e depois eu vou ler o... Primeiro eu vou ler o resultado da enquete, que permanece como na primeira votação. Ela está com... 10% dos que nos acompanham acham que o dinheiro será recuperado. 90% acham que não será devolvido. Vamos então para as considerações finais, né? Dessa nossa... Nesse nosso último debate da primeira etapa. Antes do recesso. Antes do recesso, que nós também merecemos. Marco Antônio Vila. Olha, fazer um apelo, né? Tem de mudar o encaminhamento da dosimetria. Eu acho que o bom senso vai vigorar. Vão ter de encontrar algum meio. Eles têm uma semana para resolver isso. Tem uma semana, passa, refletem. Se começaram assim, não necessariamente precisa ser assim. Ou que arrume um mecanismo que aquilo agilize, sem retirar nenhum direito de defesa, de que os advogados de defesa saibam como é que foi a aplicação e qual a razão daquela pena, etc. Porque dessa forma, mesmo sabendo que alguns vai ser mais rápido que outros, o que acontece é o seguinte, que você quase que paralisa o funcionamento do Supremo. Por quê? O Supremo tem cerca de 130 mil processos que foi julgado no ano passado. 130 mil. Só o presidente, com o voto monocrático, foi mais ou menos um 30, 34 mil. Que é uma loucura e tal. Mas é o segundo relatório de 2011 disponibilizado, inclusive, no site do Supremo. Então, eu acho que isso cria, e além de, a questão mais importante para o processo, que cria uma sensação de que há uma condenação sem pena. Porque vai demorar tanto, porque nessa sequência, até chegar, por exemplo, num chamado núcleo político, vai demorar muito. E isso começa a aumentar boato, pressão, todo tipo de coisa. Então, eu acho que agilizar esse processo é bom. O Supremo até agora foi muito bem. Está dando uma lição histórica para o país. Agora, precisa resolver essa questão da dosimetria. Perfeito. Carlos Graebi. Queria pegar o gancho da demora, né? Da demora, não. Da paralisação das outras atividades do Supremo. Lembrar que tem o caso do Natan Donadon. Eu peguei aqui a minha colinha. Que é um deputado do PMDB de Roraima. Que ele foi condenado em 28 de outubro de 2010 por peculato e formação de quadrilha. Condenado a ir em cana pelo Supremo Tribunal Federal. Treze anos, né? Treze anos, exatamente. Treze anos, quatro meses e dez dias de reclusão. E também a pagar um milhão e seiscentos mil reais de multa. Em multa. Continua frequentando o Congresso, porque os recursos que os advogados dele impetraram não foram julgados ainda pelo Supremo. Passaram-se mais de dois anos da condenação. Então, situação esquisita, né? É um ótimo. E é uma coisa para a gente refletir. Isso deve acontecer em alguma medida com alguns dos réus do Mensalão também. Vão se passar talvez anos sem que a gente veja alguns deles indo para a prisão se não tiver mais celeridade. E aí o sentimento de frustração é inevitável. João Paulo Cunha, por exemplo, vai ter direito aos embargos infringentes, né? Porque tem cinco votos. Quatro. Foram seis? Quatro? Quatro. Quatro votos. Quatro votos. Continua deputado, continua na Câmara. Então, ele vai ter direito a esses... O Dirceu também. O Dirceu também, exatamente. E numa nova composição do Supremo, hein? Tem chão, hein? E com uma nova composição do Supremo. O acordo não deve sair só no ano que vem, se a gente for muito otimista. Estão falando em fevereiro, março. Estão falando em abril já. É isso. Eu fui ultra otimista, mas, enfim, que seja abril. Aí abre prazo para recurso. São 40 réus. Bom, enfim, condenados 25. Mas o Ministério Público para falar. Aí eles vão ter que colocar em pauta, julgar de novo, expedir só então mandado de prisão para todo mundo. Até esse momento, os cálculos de multa já devem estar concluídos, da multa à época dos fatos. Mas aí tem que aplicar a correção monetária. Os advogados vão recorrer da correção monetária, vão recorrer do agravante, do não sei o que. Vai... E quanto ao dinheiro voltar para os cofres públicos, acho improvável, porque tem outras ações na esfera cível para serem impetradas. Começa tudo de novo. É uma outra novela, essa história do retorno do dinheiro. E aí pode se perder uma chance singularíssima de mostrar que o Brasil começa a enxergar, pelo menos, o bom caminho. E vamos ver se eles vão ser ágeis, os ministros, para penhorar esses bens no momento da condenação. Se é que esses bens também já não estão no nome do neto, do filho, da vizinha, da empregada. O dono do Banco Cruzeiro do Sul foi preso essa semana porque ele estava tentando passar os bens dele para parentes, mandar para fora do Brasil. Então as pessoas sabem fazer essas coisas. Claro, sabem, sabem. Não vamos desmerecer o que já foi feito, vamos bater sempre na tecla de que foi muito importante o que aconteceu até aqui. Mas tem pedreira pela frente. É, nós estamos, inclusive, aliás, nós estamos fazendo esse tipo de cobrança pela expectativa muito boa gerada pelo próprio Supremo. O Supremo trabalhou muito bem, quer dizer, é importante que conclua com a mesma competência e com o que soube... São cobranças de alto nível, né? Exatamente. Bom, termina aqui o 35º debate sobre o julgamento do Mensalão transmitido ao vivo pelo site de Veja. Nós vamos voltar agora em 7 de novembro, mas os debates continuam. Amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da noite, nós teremos um debate transmitido ao vivo também sobre o segundo turno das eleições municipais. E no domingo, também começando às 7, outro debate já apresentando e discutindo os resultados do segundo turno das eleições municipais. Muito obrigado, Laura Diniz, muito obrigado, Carlos Graeme, obrigado, Marco Antônio Vila. Estaremos de volta, então, pelo menos alguns de nós, amanhã, para tratar de eleições municipais. Muito obrigado e até lá.